Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar, vou reconstruir meu altar, com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta, eu vou louvar. E o Cordeiro, onde está? Jeová, 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 Jeová. Deus proverá, Jeová. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá, Ele proverá. Ele sempre tem uma resposta para o que clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução para tudo Em suas mãos